No comando das mixagens, DJ Pablo NG. Divirta-se, divirta-se. Parou, parou, parou. Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. DJ, quebra tudo, sanguimão! Então vai no chão da alma sentada, vai no chão da alma sentada, vai no chão da alma sentada, bota o dedo na boca e faz cara de safada. Então vai no chão da alma sentada, vai no chão da alma sentada, vai no chão da alma sentada, vai no chão da alma sentada. E faz cara de safada Aê DJ Pablo MG, vamo botar pra derreter Esculacha Atenção 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 Molerada é mais uma sensação É só chamar os colegas É ritmo de verão Vou te fazer uma pergunta Vou perguntar com o carinho É só escutar o jipe E o som do seu cavalo Não precisa Tu senta muito É só tu sentar Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Não precisa Um pouquinho Um pouquinho Não precisa Tu descer muito É só tu descer um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Atenção 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 Atenção